Incêndio em uma comunidade em Osasco, na Grande São Paulo. Elaine Freire está por aqui para trazer informação. Já chamas controladas, né Elaine? Já, e agora as investigações, né? A polícia investiga as causas deste incêndio que atingiu uma comunidade às margens do Rodoanel, em Osasco, na região metropolitana de São Paulo. Por volta das 5 horas da manhã, chamas cobriram as moradias de madeira e alvenaria na rua Teotônio Vilela, no número 512, em comunidade Santa Maria, conhecida como Favela do Limite. Segundo a Prefeitura, 15 casas ficaram destruídas e ninguém ficou ferido. O professor de jiu-jitsu, nosso ouvinte Romeu Silva, que mora a cerca de 200 metros de distância do local, relata que o susto levou a sair de casa nesta manhã. Eu saí para levar minha esposa até o ponto de ônibus e ao sair na porta de casa já observamos uma chama imensa e as pessoas gritando por socorro, muitos gritos, muitos pedidos de socorro. É possível observar as pessoas correndo desesperada, com filhos, com crianças no colo, pessoas de muleta, uma cena terrível. A maioria das residências afetadas são feitas de produtos altamente inflamáveis, como madeira, papelão, o que facilitou rapidamente a propagação das chamas. As pessoas que perderam suas saias já vivem em situação de vulnerabilidade social. O Corpo de Bombeiros mobilizou 16 equipes para atuarem na comunidade do Limite, em Usasco. A situação foi controlada apenas por volta das sete e meia da manhã. A moradora Fernanda Souza também se assustou com o ocorrido e ficou sensibilizada pelas vítimas do incêndio. Acordei com meu pai me chamando para mim ver um fogo que estava do lado da minha casa. E aí eu fui ver e estava realmente muito fogo, muita fumaça. Todas as pessoas que moram perto de mim, meus vizinhos, estavam todos para fora de casa assustados também por conta da fumaça. E aí a gente ficou muito sentido com isso, porque tem muitas pessoas que passam por necessidades e perderam suas casas, seus objetos pessoais. A gente ficou muito preocupada, a gente até chorou. A Prefeitura de Usasco informou que mobilizou equipes de todas as secretarias. As famílias desabrigadas serão encaminhadas para os centros de acolhimento, onde vão receber roupas, calçados, alimentos e itens de higiene pessoal. Ainda foi montado um centro de apoio no Céu das Artes, 1º de maio pela Prefeitura, para ajudar as vítimas. A administração municipal disse ainda que já tem um projeto de urbanização para intervenção na área, mas que ele ainda está na fase de licitação, Sheila.